Olá, meus caros amigos e amigas, bem-vindos ao canal Acelera Export. Eu sou o trader Carlos Moura, esse é mais um conteúdo feito para ajudar você a prosperar no comércio exterior, seja na exportação ou importação. Hoje é o segundo vídeo dessa semana e nós vamos falar sobre a profissão do trader internacional. Você quer entrar nessa área, quer prosperar, de repente você já trabalha nessa área e quer melhorar? Nós vamos falar hoje sobre prosperidade, como prosperar, como ganhar mais dinheiro nessa profissão. E se você é a primeira vez que está aqui visitando e ainda não está inscrito nesse canal, pare um pouquinho agora, se inscreva aí no seu smartphone, no campo de inscrição, clique também no sininho das notificações e você vai receber duas vezes por semana um conteúdo para ajudar você a prosperar, se desenvolver no comércio exterior, tá bom? Então fique no vídeo, até o final. Bom, meus amigos, então bem-vindos ao vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre isso aí, como prosperar no comércio exterior, tá certo? Então, sem perder tempo, vamos direto ao ponto, tá? Primeiro eu queria te dizer que esse canal no YouTube é mantido pelo nosso portal acelerexport.com, onde você pode encontrar diversos cursos. Hoje nós temos 12 cursos na aceleradora de exportações, 9 cursos em português, 3 cursos em espanhol. Vai lá, conheça os nossos cursos, tá bom? E vamos agora começar o conteúdo do vídeo de hoje. Então, primeira forma para você aumentar seus ganhos no comércio exterior nacional, depende disso aqui, relacionamentos. E os relacionamentos são não só os clientes, são os relacionamentos com os fornecedores, os relacionamentos também com os parceiros de negócio. Tudo isso conta para você ganhar mais, porque é toda uma cadeia para você prestar um bom serviço. E um cliente que paga mais, um cliente que a gente chama de premium, ele exige bons prestadores de serviço, porque você tem que ser ágil, eficiente, ter qualidade. Então, se você tiver relacionamento com empresas éticas, rápidas, sérias, competitivas, você vai ganhar mais dinheiro. Então, você não tem que se preocupar em conhecer muita gente, mas conhecer pessoas que tenham realmente qualidade profissional, que tenham competência. É muito importante isso daí, o network é fundamental, porque sem você ter uma rede de relacionamentos sólida, consistente, você não vai conseguir entregar serviço, logo você não vai prosperar. Tome muito cuidado com isso, tá? Inclusive, nos nossos cursos, nós ensinamos você como montar uma rede de relacionamentos. No nosso curso Master Trader Internacional, tem uma aula só para falar disso, como você monta uma rede de relacionamentos, importantíssimo. Mas esse é o primeiro jeito, dependendo dos seus contatos, você vai ganhar mais dinheiro. Vamos agora para o segundo ponto, mercado-alvo. Se você trabalhar com mercados de baixo potencial econômico, você vai ter mais dificuldade para ganhar dinheiro. Existe uma série de cidades globais, prefira trabalhar com as cidades globais. O que são cidades globais? São Paulo é uma cidade global, Nova York é uma cidade global, Xangai é uma cidade global, Hong Kong é uma cidade global, Buenos Aires é uma cidade global. Mas cuidado, procure saber como essas cidades estão. Há muito movimento político e geopolítico, você precisa tomar cuidado. Nem tudo é o que parece. Por exemplo, hoje os Estados Unidos estão passando uma das maiores crises econômicas. A Ásia está melhor. Então você não pode colocar todas as suas fichas só pensando no mercado que outrora foi bom. Então o mercado-alvo é fundamental. E você tem que estar pesquisando e estudando para saber quais são os mercados do momento. Mas também não se engane de pegar uma cidade que parece simples de vender, é rápido, mas no médio e longo prazo pode te dar prejuízo e dor de cabeça. Vamos agora para o terceiro ponto. Especialização. Um treino internacional que faz de tudo, ele não faz nada. Eu tenho visto agora nesse problema do coronavírus, muita gente entrando em novas áreas que não conhece. Na área de errado em começar novas áreas, você precisa de especialização. Então você não pode, inclusive, entrar em áreas delicadas. Por exemplo, tem gente que me liga perguntando se eu tenho, por exemplo, os testes para a Covid-19. Eu nem me meto, eu não sou bioquímico, eu não tenho especialização nisso. Imagine o problema, você vai ser responsabilizado. Então você quer ganhar dinheiro? Se especialize no mercado, no produto que você vai atuar. E procure escolher um mercado que tenha potencial de crescimento. Exemplo, tecnologia. Mas sempre procurando diversificar e cuidar para a origem, aonde você vai buscar seu produto. Então é importante a especialização. Se você não tiver um foco de especialização, as chances de ganho são bem menores. Porque você não vai ser como se fosse um papa no assunto. Então essa é a terceira dica. Agora vamos para a quarta e última dica. Conhecimento do processo. Seja na importação ou exportação, você precisa saber como o processo funciona. É isso que nós ensinamos nos nossos cursos lá na aceleriaxport.com. Não entre realmente sem conhecimento do processo. Muita gente agora, inclusive, comenta. Ah, agora eu tenho que correr atrás para ganhar dinheiro. Mas como é que você vai ganhar dinheiro sem o conhecimento? Não perca esse tempo. Faça um curso digital. Nós temos lá na academia diversos cursos. Se especialize primeiro. Adquira o conhecimento para daí você poder ganhar dinheiro. Tentar ganhar dinheiro sem conhecimento é uma mera ilusão. Você vai perder seu tempo. Não faça isso. Então procure se especializar e aí sim você vai ter chance de ganhar muito mais. Porque você vai saber onde e como ganhar. Então agora para terminar, eu queria te convidar mais uma vez que amanhã, 29 de maio 2020, vai ser o encerramento das inscrições do nosso curso Master Trader Internacional. Um curso com mentoria. Você depois vai poder comprar o curso, mas sem a mentoria. A mentoria, só para explicar, eu vou ter cinco encontros com toda a turma. Nós vamos ficar mais de duas horas falando sobre os módulos e como você resolver os seus desafios, problemas que surgiram durante a execução, durante a implementação dos planos de ação que nós ensinamos ao longo dos cursos. Então amanhã, termina, participe, com certeza você não vai se arrepender. E quero te convidar também para você acompanhar a nossa hashtag, olha lá, Traders Go. Assine a nossa hashtag no LinkedIn, nas outras redes sociais. Procure também as redes sociais, o Trader Carlos Moura. E você vai encontrar, nós estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, no Vimeo, em várias redes sociais. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha agora, para que o YouTube saiba que é um conteúdo relevante. E nos vemos na próxima semana com mais informação para você prosperar. Sucesso a todos!